Música Vocês que estão aqui no palco vão relaxando cada vez mais, como eu disse, tudo se torna a sua realidade. Eu quero que nesse momento você imagine, você imagine que ao invés de assistir o show, você veio participar, você veio fazer esse show para esse público maravilhoso aqui de São Bernardo. É, você veio tocar, você veio fazer o seu show, porque você faz parte de uma banda. Talvez você saiba tocar algum instrumento ou talvez não, mas isso não importa, porque a sua realidade hoje é a seguinte, você sabe tocar muito bem um instrumento que você mais gosta, porque eu tenho certeza que você gosta de algum instrumento. E hoje você sabe tocar muito bem esse instrumento. Daqui a pouco, não agora, eu vou contar até três e quando eu chegar no número três, você simplesmente de olhos fechados, de olhos fechados, você vai segurar, só segurar o instrumento que você mais gosta e se preparar para tocar para esse público maravilhoso. Um, dois, três. De olhos fechados, só segura o seu instrumento. Isso, violão, guitarra, tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Bateria, só segura, só segura o seu instrumento de olhos fechados, isso, só segura de olhos fechados, isso, isso, isso. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento de olhos fechados, só segura. Afina o seu instrumento agora. Só afina, isso, afina, afina. Isso, tem, puta que pariu, eu estou falando que tem instrumento que eu não conheço, não sei o que é, é voz? É voz. Vai afinando, vai afinando, afina, afina, contrabaixo, teclado, vai afinando, violão, isso, teclado, contrabaixo. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar, é jazz, vai, toca a banda, vai jazz, jazz, jazz. Toca, vai, 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 toca, toca, toca no jazz, vai, vai, tocando vocal no jazz, vai, vocal no jazz, toca, 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 vai tocando, 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 isso, vai violão, vai, vai, teclado, é jazz, é jazz. Isso, está bonito aqui, está bonito, está bonito, vai, vai batera, vai batera, vai batera, vai, 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 vai Toca, toca, vai banda, toca, vai batera, vai batera, vai, 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 tocando, 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 vai, ó Presta atenção banda, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que inverte a mão, inverte a mão, fica mais difícil tocar Inverte a mão, inverte a mão, inverte, inverte a mão, fica mais difícil tocar, inverte, inverte a batera, o batera aqui, vai, o batera, vai, inverte, inverte o teclado Não tô entendendo, vai, vai, inverte, inverte, vai, 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 vai violino Presta atenção banda, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que em vez de tocar com a mão Você vai tocar com os pés, toca com o pé, com o pé, com o pé, vai, com o pé, canta com o pé, vai, é com o pé Canta com o pé, é com o pé Isso, com o pé, vai, isso, vai, tocando com o pé Toca com o pé Com o pé, mano Vamos mudar o íntimo, vamos mudar o íntimo pro sertanejo, tocando com o pé Toca com o pé, com o sertanejo É com o pé Com o pé Vai Com o pé Toca com o pé, vai Vai, vamos lá, com o pé, vai banda A gente vai tocar de uma forma diferente Não vai ser mais com o pé A gente vai tocar de uma forma diferente, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé você toca com a bunda Toca com a bunda Vai, faz escada de 8 Vai, vai Vai Vai, vai Toca com a bunda Vai Vai Vai, faz escada de 8 Vai Vai Faz escada de 8 Toca com a bunda Vai, vai, vai Faz escada de 8 Vai Faz escada de 8 Vai 3, 2, 1 olhos abertos, olhos abertos eu não vou perguntar uma salva de palmas vamos lá então, eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso pode ser na praia, no campo aquele dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, sabe quando aquele solzinho, das 9 da manhã começa a bater na janela sabe, e esse dia promete porque será o dia mais quente do ano e a temperatura a partir de agora começa a subir cada vez mais, isso começa a esquentar, o dia mais quente do ano chegou, isso 27, 28 29 graus agora, você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo agora ai que calor insuportável começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, é muito quente ai 29, 20 30, 32 graus agora 33, ai e o suor escorre pela testa, suas mãos começam a transpirar e você começa a se abanar, só isso que te alivia se abana, se abana isso, ai 45 graus agora, é como se você estivesse no deserto, ai que dia quente o dia mais quente aquele dia seco, não bate vento é muito quente, se abana abana o coleguinha do lado pra ajudar, dá uma força ajuda o colega isso, abana o colega do lado dá uma força é muito quente 48 graus agora e ai claro, aquele ventinho gostoso do sul começa a bater e vai aliviando cada vez mais e a temperatura a partir de agora começa a cair 30, 20 19 graus agora começa a fazer frio o dia mais frio do ano chegou não sabe por a blusa não lembra como coloca a blusa isso isso ninguém consegue por a blusa porque não sabe isso 12 graus agora 10 graus o dia mais frio do ano chegou aquele vento gelado começa a bater você começa a tremer de frio aquele frio que vem de dentro do osso é insuportável menos 2 graus agora começa a tremer de frio é muito frio só o amiguinho do lado que te esquenta abraça o colega do lado pra ajudar dá uma força ajuda menos 5 graus 3 2 1 olhos abertos e a temperatura volta completamente ao normal e você se sente muito bem isso